Oi pessoal, hoje é um dia super especial, porque é o aniversário da Lise. A gente acabou de acordar, como vocês podem ver, né? Olha a carinha de sono dela. E é claro que a gente quer que esse dia seja inesquecível para ela e para a gente. E para começar, a gente vai fazer um café da manhã super especial. Vamos lá? Vamos. Vamos lá, Lise? Let's go! Às vezes, pessoal, a gente fala em inglês com a Lise, porque como a gente mora aqui no Canadá, né? A gente treina ela em inglês e em português, mas mais em inglês, porque a gente leva ela no veterinário, no banhitosa, nos passeios, e as pessoas falam em inglês com ela, né? Então ela tem que entender. E ela não quer nem se mexer, pessoal. Ela está toda encaixadinha aqui no meu colo, olha. Que preguiça! Vamos comer! Vamos ir! Vem, mãe! A gente vai levar ela no colo, né? Porque ela está com muita preguiça. Olha isso, pessoal! E é o aniversário dela, então ela merece todos os mimos hoje. Vamos lá? Vamos! Vamos lá, vamos lá! Agora, pessoal, enquanto a gente faz o café da manhã dela, eu vou bora ela aqui na caminha. Vai fazer o café da manhã, tá, Lili? Olha lá, pessoal, ela vai ficar esperando deitadinha. Ou não, né? Vamos ver quando a gente chegar na cozinha. É, ela ficou lá. Ela está com muita preguiça. E, pessoal, a gente vai fazer um café da manhã especial para ela e para a gente. Olha só! Vai ter frutas, queijo, ovos e panquecas. E, pessoal, essa panqueca é feita para cachorro, mas os humanos também podem comer. Então a gente pode aproveitar junto com a Lili. Eu acho que a Lili escutou todos esses ingredientes deliciosos, porque olha onde ela está. Oi, Lili, tudo bem? Oi! Bom dia! Calma aí, Lili, a gente já vai começar a preparar as panquecas. E, pessoal, para a Lili não ficar em pé esperando enquanto a gente prepara, eu trouxe a almofadinha dela ali, ó. E ela já deitou. Ela está com muita preguiça. Vamos começar? Vamos! Pessoal, olha só. Uma panqueca especial de aniversário. Tomara que tenha granulado dentro, né? Vamos descobrir. Vamos! Então vamos abrir aqui. Agora eu tenho que pôr um copo. Eu acho que tem granulado. Ih, que legal! Eba! Então eu vou pôr aqui dentro do pote. E agora, nesse copo rosa, eu vou colocar a mesma quantidade de água. E vou misturar. Olha só, pessoal, a massa já está pronta. E agora eu vou fazer as panquequinhas aqui nessa mini frigideirinha. Eu vou usar essa mini concha para pegar a massa e... Tudududum! Tomara que dê certo, né? E aí? Ficou com formato legal. Ficou, parece uma moeba. Eu vou usar essa mini espátula para virar. Virou! Próxima! Mais uma conchinha. Olha, ela está perfeitamente redonda. É, eu não vou nem mexer. É. Ela tem perigo de estragar. Enquanto isso, a Lizzie... Dormindo. Eu acho que ela está sonhando com alguma coisa bem gostosa. Daqui a pouco ela vai acordar e os sonhos vão ser realidade. Uhum. Será que eu consigo virar assim? Ai, ai, ai. Perfeito! Mais uma panquequinha pronta. Ó, estamos com duas panquecas. Uma moeba e uma perfeita. Mais uma perfeita saindo. Tomara, né? Tomara. Uhum. É tão satisfatória. Vamos lá, vamos virar. Nossa! Eu estranquei. Mãe, ficou ótimo. Tudo bem, tudo bem. Vai ter tudo certo. Tá torta. Ficou torta. E assim por diante, né? Vamos fazer todas. Vamos. Prontinho, pessoal. Olha só, olha só, as panquequinhas estão prontas. Tem até uma especial em L pra Lizzie. Ou Lelê, né? Mas essa é pra Lizzie. Porque hoje é o aniversário da nossa bijurinha fofa que só dorme. Uhum. E agora, a Lelê vai fazer ovos mexidos deliciosos. Hum. Pessoal, eu vou usar a mesma espátula, mas uma frigideira maior. Aí eu vou pegar manteiga aqui, só um pouquinho. Vou pegar. Vou espalhar a manteiga, né? Senão vai grudar na panela. Uma fome. Aí eu vou aqui, eu vou quebrar o ovo. Que bem, é um pouco forte demais, mas tudo bem. Já abri um ovo. Fez uma grande meleca aqui. O segundo ovo. Esse foi bom, esse foi bom. Terceiro, quarto e quinto. E agora, vou começar a misturar até cozinhar. E tá prontinho. Então agora, a gente vai preparar os nossos pratos, né? Uhum. O meu, o da Lelê e o da Lizzie. E continua dormindo. Olha só, pessoal. Eu já coloquei os pratos aqui. Um pra Lelê. Um pra mim. E um pra Lizzie. Hum. Agora, pessoal, eu vou colocar um pouquinho de queijo em cima dos ovos. Hum. A Lizzie ama queijo. Ama, ela parece um ratinho. E a gente também. Uhum. A gente também ama queijo e parece um ratinho. São três ratinhos nessa casa. Agora, eu vou preparar as panquecas. É claro que a Lizzie vai comer essa torre de panquecas, né, pessoal? Não, a gente vai comer junto com ela. Vou colocar três pra Lelê. Três pra mim. E uma pequenininha pra Lizzie, né, pessoal? Porque ela não precisa comer muita panqueca. Sim. E também, essa daqui com formato de L, que eu fiz especialmente pra ela. Ai, que bonitinho. Olha só, pessoal, dá pra ver que tem uns granuladinhos nas panquecas. São panquecas de aniversário, né? Aí, pessoal, eu vou colocar xarope pra mim e pra Lelê. Mas a Lizzie não pode comer xarope porque é muito doce, né? É muito açúcar pra um cachorro. Então, pra ela, eu vou colocar pasta de amendoim. Deixa eu começar colocando o da Lizzie. Ela vai amar, pessoal. Com certeza. Vou colocar aqui e no L, né? Sim. A Lizzie já tá prontinha a panqueca. Agora a minha é da Lelê. Mas, mãe, tá faltando um pouquinho de cor, né? E é por isso que a gente vai colocar frutas. Uma frambuizinha pra Lizzie. Olha que vermelhinha. Sim, eu vou abrir assim pra enfeitar. E pra gente também, né? Acho mais pra mim porque eu gosto muito. Eu amo frutas, pessoal. E também um pouquinho de blueberries, pessoal. Parece olhos. É, é mesmo. O seu parece que tem dois olhos, orelhas, uma boca. Tá faltando o nariz, eu já vou pôr o nariz. Eba, o seu tem três olhos. Pronto, nariz, uma cereja. Eba, ficou perfeito. E o seu tem três olhos. Põe o nariz, põe o nariz. E o meu veio uma mora. Serve também. O da minha mãe tem três olhos, um nariz, orelhas e uma boquinha. E o meu tem dois olhos, um nariz, orelhas e uma boquinha. E o da Lizzie parece muito bom. E agora é hora de comer. E, pessoal, olha só. A Lizzie, ela come ração, mas ela também tá acostumada a comer outras coisas, né? Por isso que a gente vai dar um café da manhã diferente pra ela, né? Sabendo que ela não vai passar mal, nem nada. Ela já comeu essas coisas. Mas é só da panqueca, mas a panqueca é de aveia. E ela já comeu o mingauzinho de aveia, então vai ficar tudo bem pra ela. Então, Lizzie, let's eat! Como você quer dormir, gente? Lizzie, let's eat! Ela tá desmaiando de fome. Olha! Lizzie deve ter acordado ela. Ai, que preguiça! Será que ela vai gostar? Tomara! Ela não sabe nem por onde começar, Brasileiro. É, tipo hoje. Ela não sabe por onde começar. A orelha dela caiu na pasta de amendoim, pessoal. Ela tá lambendo! Ela tá comendo. Ou lambendo. Tá gostando, Lizzie? Que delícia! Eu acho que ela tá amando. Bom, ela resolveu começar pela pasta de amendoim, né, pessoal? Sim. Olha! Nossa, ela tá amando, pessoal. Ela tá indo de outro ângulo pra ver se ela consegue comer melhor. Ó, ela pegou a panqueca. Ela pegou o L, pessoal. Pegou! Que delícia, Lizzie! Ela tá comendo! Eu acho que ela gostou, hein? Também acho. Ela comeu a panqueca inteira? Que delícia, Lizzie! E agora, eu acho que ela vai comer um pouco do ovo. Comeu o blueberry. Hum! Não, ela empurrou o blueberry pro canto e comeu o ovo. Cara de pau! Olha lá, ela tá empurrando os blueberries. Lizzie, tem que comer as frutas também. É importante! Comeu um! Muito bem! Peraí, gente, ela tá processando. Pensa, estica. Estica o estômago. Tô embora. Onde é que ela tá indo? Sei lá. Tá voltando. Eu vou segurar pra ver se ela consegue pegar melhor, né? Pegou a panqueca! Pegou a panqueca! Eu vou pôr as frutas em cima pra ela comer primeiro. Viram? Viram as frutas. Vai comer fruta. É muito fofo como ela peca a panqueca. É, ela tá lendo bem na fruta. Vai comer a fruta junto. Ó, olha! Ela pegou tudo. Ela não sabe o que fazer, pessoal. A verdade é essa. A Lizzie, ela gosta de comer em pedaços menores. Deve ser por isso que ela tá tipo... Gente, o que eu faço? Eu tô tentando. E se você segurar a panqueca pra ela? É mesmo. Ela é muito delicadinha pra comer. É tão bonitinha. Olha, ela tá tipo... Comendo as pontinhas mesmo. Aí sim! Ela não sabe o que fazer mesmo, pessoal. É. Ela gosta quando a gente coloca em pedaços menores. Olha, pessoal! Tá roxo! E o blueberry é roxo. Uhum. E é bom porque ela acaba comendo as frutas também. Porque eu esmaguei na panqueca. Tipo, vai comer. Muito bem, Lizzie! Viva! Comeu tudo, hein? Eu acho que ela quer mais. Eu acho que por agora tá bom, né? Daqui a pouco tem o almoço. E agora a gente vai comer o nosso café da manhã. Que é bom pra cachorro. Uhum. Vamos lá? Vamos. Eu vou começar experimentando a panqueca. Eu também. Eu vou começar experimentando o ovo. Eu também. Não, eu vou começar experimentando a frambuesa. Eu também. Tudo que eu fizer ela quer fazer igual, né, pessoal? Eu quero provar ao mesmo tempo. Então vamos lá. Frambuesa. Um, dois, três e... Uhum. Tá super docinha. Muito docinha. Tá perfeita. Agora um blueberry. Bem pequenininho. Eu posso. Agora eu vou comer uma amora. E eu vou comer uma cereja. Porque ela tem uma cereja e eu tenho uma amora. Então não dá pra comer igual, né? Hum. Hum. Agora o ovo. Eba! Três, dois, um e... Uhum. Eu amo o ovo, pessoal. Uhum. E finalmente a panqueca. Eba! Tá bem aí? Tô pegando um pedaço. Três, dois, um e... Já. Nossa, ficou perfeita. É gostosa, pessoal. É muito boa. Muito boa. Pessoal, a gente já terminou de tomar o café da manhã. Agora a gente vai tirar os nossos pijamas. E vai fazer um passeio bem legal com a Lizzie. Que tal? Vamos lá? Vamos. Pessoal, a gente já tá prontinha. Agora só falta arrumar a Lizzie. Que ainda tá de pijaminha. Pois é. Uma perninha. Duas perninhas. E essa parte ela faz sozinha, ó. Ó. Tcharam! Uhum. Você quer sair? Pessoal, ela já sabe que a gente vai sair pra passear. Primeiro tem que pôr essa coleirinha que tem a identificação dela. Agora eu vou pegar a chave do carro. Porque a gente vai sair pra passear com ela. Mas é um lugar um pouquinho mais longe do que só uma volta no quarteirão, né? É. Tá preparada, Lizzie? Ela com certeza tá prontinha. Agora, pessoal, pra ela ficar bem segura no carro, a gente manda ela aí na malinha. Lizzie, cartinho, go! Muito bem! Ó, é tipo uma toquinha. Prontinho. Lizzie. Pessoal, a gente já chegou aqui no parque. E eu já vou pegar a Lizzie. Vamos? Sim. Vou colocar a coleira nela, né? Pessoal, esse é um parque que o cachorro pode ficar sem coleira. Aí essa é a parte de cachorro pequeno. Já tem um cachorrinho lá dentro esperando por ela, ó. É, olha só. Agora eu posso tirar a coleira. E ela pode brincar. E ela pode brincar. Pessoal, subiu uma joaninha aí, mim. Ai, B. Você não tá no meu pé. Pessoal, a Lizzie brincou bastante com os outros cachorros. E agora a gente vai sair pra dar uma voltinha com ela por aí. Vamos lá? Ela tá meio cansada já de língua de fora, né? Então vamos dar uma voltinha pra esfriar e depois a gente já vai pra casa. Porque lá em casa vai ter mais surpresas pra ela. Então vamos lá? Vamos. Pessoal, olha quantos gansos tem ali. Tá cheio. Olha só que bonitinho, pessoal. Um pico. E a Lizzie já foi subindo lá. É. Acho que ela quer olhar o que tem lá embaixo, né? Tem água, Lizzie. Olha que bonito, pessoal. Super lindo, né? Tem um rio. Mãe, a pata dela tá muito suja, olha só. Vou pegar ela no colo pra vocês verem. Olha como tá suja a pata dela. Nossa, olha isso, pessoal. Olha isso. Eu acho que a gente deveria levar ela lá embaixo pra lavar a pata. Será que ela vai querer entrar, me viu? Pessoal, ela tá muito animada pra ir na água, hein? Muito. Olha isso. Tá puxando tanto a colheira. Hum, ela tá entrando na água, pessoal. Ela tá. Pronto, amor. Ah, ela é de boa. Ela quer entrar. É. Pessoal, ela tá amando a água. Ela tá amando. Ela tá se divertindo. E a melhor parte é que limpou as patinhas dela. Uhum. Olha só, pessoal. Agora tá limpinha. Lavou no rio. Lavou. Lavou. Agora a gente vai pra casa. Então, eu vou tirar a coleira e vou pôr ela na malinha. Bom, pessoal, a gente já chegou em casa e amanhã da Lizzy foi super divertida, né? Foi mesmo. Foi mesmo. Mas vai ter muito mais à tarde e à noite. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Tchau. 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 Obrigado.